Na manhã de quinta-feira, dia 11 de junho, fiéis acordaram mais cedo para acompanhar a procissão de Corpus Christi. O padre da paróquia de Rio do Campo e os ministros realizaram a cerimônia de acordo com a tradição católica, que é seguida em todas as dioceses no mundo. O padre da paróquia. O padre da paróquia. O padre da paróquia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 2ª Mateus. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo, Onde queres que te preparemos o que precisa para comer a Páscoa? Jesus disse, Ive a cidade, a casa de um tal, e dizei-lhe, Mestre, diz, o meu tempo está próximo. Quero celebrar a Páscoa em tua casa com meus discípulos. Os discípulos fizeram, como Jesus tinha ordenado, e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, disse a bênção, partiu-o e deu-o a seus discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. O Cordeiro Pascal, durante a vida pública, Jesus tomou várias refeições, que foram banquetes de amizade, de confraternização, banquetes de serviço, de partilha, de restauração de vida, e não banquetes de luxo e exploração. Banquete de amizade foi nas bodas de Caná, onde Jesus, com o padecido, muda água em vinho. Dia virá, em que, durante outra refeição, mudará o vinho em seu próprio sangue. Banquete de amizade, também na casa de Pedro, para celebrar a volta da saúde da sogra e do apóstolo. Banquete simples e fraterno, na casa de Márcio. Sacra lento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé, por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na vida de eterno amor. Amém. 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 Que contém-nos em todo o sabor Ó Deus, Deus que neste admirável sacramento Nos deixaste memorial da Vossa paixão Concedem-nos tal veneração pelos sagrados mistérios Do Vosso corpo e do Vosso sangue E experimentem-nos sempre em nós A sua eficácia redentora Vos que viveis e reinais pelos séculos dos séculos Amém Minha verdade é a vida O vão da alegria descido do céu Nós somos caminheiros que baixam para o céu Jesus é o caminho que nos conduz a Deus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O vão da alegria descido do céu 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 E aí